Salmo capítulo oitenta e quatro Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, Gandorinha, ninho para si, Onde acolho os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa, Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, O cujo coração se encontram os caminhos aplanados, O qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, A permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, O Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E aí Obrigado.